Fala galera, belezinha? Hoje nós vamos continuar o nosso passeio por Mykonos. Chegou o momento da gente se perder no centro da ilha. Uma rua mais charmosa que a outra, hein? Tá afim de curtir um labirinto? Vambora? Chega mais! Bom galera, chegou o momento da gente conhecer o centro de Mykonos. Lembrando que não entra carro no centro de Mykonos. Mas aqui tem esse serviço de van que é muito bacana, a van de estar inclusive chegando. Então partiu centro de Mykonos, bora conhecer? Bom, é que a gente desce da van. Esse é o lugarzinho que todo mundo precisa soltar, porque a partir daqui carro não entra. Vamos nos perder por aqui? Vambora! Bora se perder aqui por Mykonos. Aqui no centro de Mykonos tem sempre aquelas lojinhas, né? Pra você comprar o seu souvenir. Então você encontra um pouco de tudo, né? Calendário, adesivos, chaveiro, camisas aqui de Mykonos. Olha, tudo pra que você possa levar um pouco de recordação aqui da cidade. Para os amigos, né? Que ficaram aí no Brasil. Olha as bolsinhas aqui de Mykonos, ó. Mykonos, Grécia. Tudo pra você levar de recordação aí pras pessoas. Conheço umas pessoas que vão ficar loucas com essas pulseirinhas todas aqui atrás. Olha a quantidade de pulseira. Tem tudo quanto é tipo de loja. Tem joias, né? Tem as marcas mais caras. É impressionante. Aliás, o preço é bem salgado das coisas aqui em Mykonos, viu, gente? Pra vir pra cá tem que vir preparado. Eu sou rica! Porque tá na moda, então tá tudo muito caro mesmo. E, enfim. Mas dá pra você curtir também a ilha de uma forma mais econômica. Você pode comer seu crepe, pode comer seu sanduíche. Isso, 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 isso. Adoro isso aqui, olha só. Mykonos, fucks e bizarro. É, galera. Será? Esse aqui é um restaurante muito legal. Vale a pena a gente falar sobre ele. Você que tá vindo aqui a Mykonos, querendo um bom restaurante. É o Avra. Tem o Avra Garden e tem o outro Avra aqui do lado. É ótimo, comida deliciosa. Ontem eu vim jantar num restaurante chamado Kalita, que tá logo aqui. Olha, Fresh Boutique Hotel, é o restaurante do hotel. E é bem gostosa, bem saborosa, não é cara. Vale a pena você conhecer esse restaurante aqui também, tá? Kalita Restaurant Bar. É super simples, assim, é dentro do hotel, assim, no jardinzinho, que poderia ser um jardim qualquer. Eles transformaram num hotel super cool. E aqui a gente tem um outro restaurante também, que eu super indico aqui em Mykonos, que é uma delícia chamada Cursaros. Cursaros? Cursaros? Acho que é Cursaros. Vale a pena se conhecer, viu? Claro que não pode faltar aquela loja só de roupas brancas, né? Aqui na Grécia dá vontade de você usar um branquinho aqui, ó. Olha o look básico aqui do barulho. E uma coisa que eu acho bem legal aqui na Europa é que eles dão uma atenção super especial para as fachadas dos prédios, das casas. Você percebe que nenhuma delas tem um ar-condicionado, né, na parede. Isso é proibido aqui, né? Então tudo isso deixa muito mais bonito. Olha só esse burrinho, que coisa mais linda, olha isso. Quero comprar. Quanto será que custa aí? Vamos perguntar? 2,800 euros. 2,000? 2,800 euros. 2,800 euros. Euros, óbvio. Ela tá falando que tem o próprio estilo. Se você quiser o burrinho num outro estilo, eles têm um próprio pintor e que preparam o burrinho em outra posição, em outro estilo. Muito legal. Muito, muito bonita as coisas aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. E você que tá curtindo tudo durante o dia, olha só que lindo que fica ao centro à noite. A iluminação muda completamente. Praça de dia, praça à noite, restaurante vazio, restaurante cheio. Assim é o centro de Míkonos quando chega a noite. Esse restaurante aqui em cima, eu falei que é aquele restaurante romântico, bacana, pra vocês jantar, com a vista pro mar. Porque é tão bonito a noite, né? E aí, deu pra sentir o clima? Muito charmoso, né? A simplicidade faz toda a diferença, viu, gente? Olha, pra curtir mais vídeos sobre viagem, é só você clicar aqui, ó. E passando o mouse aqui em cima da minha fotinho, vai aparecer o botão vermelho e você vai lá e se inscreve no canal. Aproveite pra deixar o seu comentário, o seu like, tá bom? Olha, beijo grande pra vocês. Espero que tenham curtido. Até a próxima e tchau!